Música Bem, meu nome é Thiago Ferro Eu venho aqui dar um depoimento Por estar vendo muitas pessoas postando um vídeo Sobre atrasos do Fabinho E eu venho aqui também relatar um atraso que ele teve Um dos atrasos que ele teve comigo Música Música É um atraso esse que me fez perder dinheiro Um carro Um som Foi triste Eu nunca tinha sido assaltado na minha vida E por conta do atraso do Fabinho Eu fui contemplado Música Foi o dia mais triste da minha vida Aquele assaltante Com a arma de fogo na mão Me rendendo Sabe por quê? Porque o Fabinho estava atrasado Porque se ele estivesse Se ele estivesse Naquele momento Ali Me esperando Ele entraria no carro E nós iremos embora Música 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 O que é a prova? Foi bem? Que bom Então, olha só Eu vou passar pra te buscar na faculdade Tá? Beleza É, não, antes eu vou passar só no Fabinho Coisa rápida, é rapidinho Passar no Fabinho, buscar ele E a gente vai lá se encontrar com o pessoal na night Tá beleza? Então tá, um beijo Valeu, tchau, tchau Ué, Fabinho Beleza, moleque? Ué, ferro Tava dormindo, porra Esqueceu do combinado? Que eu ia te buscar? Não Tava trabalhando Se liga Tá, eu já posso sair de casa? Não, pode vir É só meter uma camisa que eu já tô pronto Beleza, beleza então Tô saindo, moleque Me espera aí, hein Vambora, um abraço Valeu Valeu, ferro Mãe Esquenta minha janta Vou entrar no banho Ah, não esquece De separar o bife No outro prato Pra não sujar com feijão E também não esquece De coar o feijão Feijão sem caroço Foi com muita fé Nessa ilustração Que eu não dei bola Para a ilusão Homem e mulher Ir em versão Bate forte o coração Tumultuado o palco Quase caiu Meu dedo Mãe A janta já tá quente Separou o bife Feijão já tá coado Vamos lá Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Antes eu passo para pegar o Fabinho rápido, é só parar no prédio, buscar ele e a gente vai para a noite. Puts, demorou. Vou ligar logo para ele aqui. E aí, já está pronto? Estou descendo. Estou no elevador. A ligação está ruim. Vou ligar. Vou ligar. Valeu. Tchau, tchau. Estou descendo. Beleza. Vai descendo. Vai descendo que eu estou chegando. Beleza. Valeu, moleque. Show de bola. Beleza. 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 Boa. Boa. Alemão. Eu não deixo para amanhã. Acabo com safado o outro giro de passante. Porque esses alemão... E aí É ferro Porra, cadê você? Poré que eu tive um probleminha na barriga E sobre isso, sobre isso Valeu E olha lá, mais um cara que vem buscar aquele rapaz que sempre se atrasa, esse otário ficou esperando, os outros vão tudo embora, esse eu vou ganhar. Aí meu irmão, a gente fica de Arda Cruz, olha só, você vai descer aqui direto, já vai cair direto no Arda Cruz, tá? Isso é um assalto, passa a chave do carro. Tá maluco? Cadê a arma? Aqui ó, passa a chave do carro, bora, 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 bora. Que que isso? O que é 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 isso?